Árvores, postes, telhados e toda a plantação foram destruídos em poucos minutos. O sítio São João, no Caxambu, foi devastado pela tempestade de domingo à noite. O proprietário e mais seis famílias que moram no local estão sem energia elétrica, perderam móveis e outros itens de casa, mas desde que o fenômeno da natureza aconteceu, não param de trabalhar na reconstrução do sítio, que tem mais de 50 anos. Eu vou tentar, o que eu tenho, vou tentar levantar de novo um pouco, porque eu não tenho produção, como vocês estão vendo, eu não tenho produção para o ano que vem. Então vai ficar difícil para mim manter o sítio, né? Fica difícil. É um sítio de 50 anos, levou 50 anos para construir, eu não vou conseguir construir isso aqui com dois meses. Então vai levar tempo de novo para tentar levantar. Segundo a secretária de Agricultura, Abastecimento e Turismo, a região do Caxambu foi a mais afetada. E a situação deste sítio pode ser considerada a pior entre as propriedades rurais. Nós ficamos muito preocupados, dividimos a equipe, um pessoal ficou no telefone, ligando para produtores de regiões mais afastadas daqui, da região do Caxambu, como Castanho e Traviú, detectou que lá não aconteciam os problemas fortes como aqui. E eu, o diretor, saímos para a rua e fomos andar por essas propriedades para tentar entender o que tinha acontecido. Nesta parte onde ficava a produção de uva coberta, o investimento foi de 150 mil reais só no plantio e formação. Fora a mão de obra, tudo foi perdido, assim como a plantação de pêssego. O produtor ainda não tem condições de calcular o prejuízo. Não tenho ideia do prejuízo, não dá para ter ideia do prejuízo, do montante, do que... Porque é muito cedo ainda, nós estamos tentando só fazer a limpeza para chegar perto das construções ainda. Então, ideia assim, do montante, não tenho ideia. O seguro terminou recentemente após a colheita. E para começar a produzir um pé de uva, leva três anos. Diante da situação, a prefeitura vem acompanhando o caso e estuda uma maneira de ajudar.